O que fazer em Embu das Artes em dois dias. Aqui é pertinho de São Paulo e eu vou mostrar tudo pra vocês. O que fazer, onde comer, onde se hospedar. Se liga! Fala galera, como vocês estão? E ainda mais um vídeo do Cesar por aí. E eu tô aqui já diretamente do hotel Almenar em Budazartes. Tapestry Collection by Hilton. Sim, o hotel tem esse nome enorme. E é aqui que eu tô me hospedando. Vou mostrar tudo do hotel pra vocês. E mostrar também tudo do que fazer em Embu das Artes. Que é uma cidadezinha pertinho de São Paulo. Dá, sei lá, uma horinha. Depende muito do trânsito. Tem dia que demora uma hora e quarenta. Mas tem dia que demora quarenta minutos. Mas eu vou mostrar tudo o que fazer aqui. Tem feijão de artesanato. Tem a parte do centro histórico. Tem tempos por aqui também. E vocês vão ver junto comigo. Então se você queria saber mais de Embu das Artes. Já deixa seu like aqui. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E bora! E minha companhia para explorar mais de Embu das Artes. Nada mais é aqui meus pais. Meus coroas vão me acompanhar hoje. Meu pai já buscou informações ali. Que aqui já está lotado por Natal e final de ano. Não é pai? Então informações locais precisam. Então já está tudo lotado. Não tem vaga mais. Começando o dia com um cafezão da manhã. Não, já olhei de cara esse pudim aqui. Mas olha que café bonito. E aqui a gente também tem essa arinha de fora. Para tomar café da manhã. Olha que delícia. E no hotel tem até trilha. A gente já está aqui nela. Uma trilha de um quilômetro e meio a natureza. Gente, que delícia. Sério. Ouçam o som dos pássaros. A gente está com um calor esses dias em São Paulo. E esse lugar está até uma amenizada. A gente já entrou e já refrescou na hora. E o ar puro não tem preço. Nossa, muito bom. Olha gente, uma curiosidade para vocês. Não sei se vocês sabem. Esse líquen aqui, ele é bioindicador. Quanto mais vermelho, mais puro é o ar. Então sente a pureza do ar nesse lugar. Olha o finalzinho da trilha daqui no lado do hotel. E também tem uma trilha em volta do hotel. Do lago. Antes de tudo, eu preciso mostrar para vocês a vista do nosso quarto. Olha esse tapetão de Mata Atlântica. Como eu falei para vocês, olha isso. Gente, é pura imensidão de Mata Atlântica. E agora a gente vai para o tour lá no centrinho de Imbu. Mostrar tudo para vocês de lá. Chegamos aqui no centrinho de Imbu. Gente, é nove minutos, literalmente, do nosso hotel até aqui. A gente está parando no estacionamento. Você pode chegar mais cedo e parar na rua. Mas tem muitos estacionamentos para parar. E aqui lota, viu? Sábado, domingo e feriado, lota. Isso porque a feirinha de artesanato aqui é justamente aos sábados, domingos e feriados. Das 11h às 6h da tarde. E descendo as ruas aqui, você já tem a matriz Nossa Senhora do Rosário, que é um ponto turístico. Tem a Capela de São Lázaro, que é mais para cima. E a feirinha, logo aqui embaixo. A feirinha é gigantesca, gente, sério. São várias ruas com muitas barraquinhas. Fora a feirinha, aqui também é conhecida pelas lojas de imóveis. Tem muitas lojas de imóveis, dos mais diferentes. A maioria é loja de imóveis design, né? Ou feitos sob encomenda. Olha, gente, essa daqui é a Viela das Lavadeiras, que é a minha favorita. A mais bonitinha aqui de Embu. Eu acho, pelo menos, para fotos. Já tirei foto aqui. E aqui tem uma loja de imóveis animal também, que chama Movelaria Brasil. Tive que parar um momento aqui, porque olha o tamanho desse leão. Meu Deus, olha, maior que uma pessoa. Ainda bem que ele passou para vocês verem o tamanho, comparado a uma pessoa. Esse daqui é o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, que abre de terça a domingo das 9h às 5h. Mas, por conta da pandemia, acredito que eles não estão abrindo. Chegou a nossa entradinha aqui, olha, o Arantini do Empório, que é feito com risoto da casa, especial. Molhinho de tomate embaixo. Para beber, eu pedi um suco de limão, que vem com coco. Aí ele vem com um coquinho ralado em cima, é uma delícia. Nossos pratos aqui, olha, minha mãe pediu um ravioli de abogacabochá, com parmesão, e tem um toque de amêndoas também. Meu pai pediu uma paleta de cordeiro, que ela é feita o quê? 24 horas? 24 horas de preparo. Desde quarta-feira. Desde quarta-feira, e é servida com polenta cremosa. Olha só, que delícia. E eu pedi um filé mignon, que é aqui, ó, grelhado, com gâteau de batatas e alho poró, crispe de cebola. Delícia. Chegou aqui a nossa sobremesa, ovos nevados, com creme inglês, sorvete de canela e amêndoas. Olha que delícia. Maninha vai pegar, pega com sorvete. E, ó, gente, à medida que o dia vai passando, o fervo vai aumentando aqui em burro, vai lotando. Tem uma barraquinha aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é a da Gledjani. Que ela faz umas coxinhas de chocolate. Olha só, pra quem gosta. Perdição. Gente, aproveitando pra dizer pra vocês que o Natal iluminado rola aqui em Budazáche, de 3 de dezembro a 30 de janeiro. Então, se você estiver vendo antes desse período, esse vídeo, aproveite pra vir aqui, que a luzinha fica tudo acesa. Eles ficam até meia-noite funcionando as coisas, os barzinhos e assim. E estamos aqui de volta no hotel pra curtir a piscininha, porque hoje tá um calorão, um sol de rachar o coco. Um sol pra cada um. Agora a gente migrou aqui pra piscina aquecida. Tem também saunas ali, ó, seca e úmida. E também a academia. Tudo isso com essa vistinha aqui pra Mato Atlântico. Olha só. Nada mal. E voltamos para o centrinho aqui de Imbu pra ir jantar. A gente viu um restaurante hoje na hora do almoço e deu vontade de conhecer, então viemos pra jantar. Aqui a noite de Imbu parece um pouco Irma, porém, os restaurantes e balezinhos estão cheios e lá embaixo tá um fervão. Mas a gente decidiu, de qualquer forma, conhecer aqui o restaurante O Garimpo, que tem comida alemã e também brasileira. Animado. O cardápio deles é muito diverso, tem de tudo. Desde carne, tá risoto, tem peixe, frutos do mar, massa, comida alemã. Tem de tudo mesmo, a gente tá muito na dúvida. Mas já pedimos de cara aqui uma entrada, que são croquetes de filé mignon, feitos aqui, receita exclusiva da casa. Vamos experimentar. Chegaram nossos pratos aqui, eu pedi um risoto de tomate seco com bucla e mussarela de bucla. Tem um paiá de frango também. Minha mãe pediu um garimpinho, que é um lanchinho dela. Um garimpão. Um lanchinho tranquilo dela com batata rústica. E meu pai pediu um schnitzel, já que estamos num restaurante alemão. Uns filézinhos de porco. Um ou dois. Bem singelos, né? Tranquilo. Vamos comer. E de sobremesa pedimos aqui, ó, um Apple Strudel, que é o carro-chefe da casa. A gente tá levando pra casa as nossas cobitas, porque a gente não aguentou, mas não podia deixar de experimentar. Ó, tá quentinho, saindo fumaça ainda. Isso aqui, só pra vocês entenderem, funciona também uma pousada, que vai dar no outro lado da rua. Aí, pessoal, que se hospeda aqui também vem jantar por aqui. E, pós-jantar, a gente veio fazer o quê? Jogar boliche no hotel. Só tem a gente aqui hoje. Pistas todas pra nós. Bora lá. Aqui eles fornecem um sapatinho, ó, pra jogar. Bolas na mão. Simbora. Minha já vai começar, ó. Quase nem vi, quase nem peguei ela. Começando. E esse é o nosso quarto aqui, ó. Fica no sexto andar. Aqui ficam as duas torneiras, o chuveiro e o banheiro. E o quarto bem grande. Quarto triplo. Meus pais ficaram com a camona, né? Eu vou ficar ali, mas o quarto é bem legal. E o frio vai com a camona aqui, fica dentro do armário. E tem cafeteira. E esse é o banheiro, porque eu sei que você não mostrar depois vocês vão falar. César, não mostrou o banheiro. E a ducha. A gente aqui no hotel tem três restaurantes. Já fica aberto mais tempo, pra café da manhã e outras refeições. Tem o Embu e o Caucaia. Bom dia, Embu das Artes. Hoje vai ser dia de conhecer um pouco mais dessa cidade. Vamos ver o que tem mais pra fazer por aqui. Vou mostrar pra vocês. Já começaram um café da manhã aqui no hotel. Nosso hotel Almenar, Embu das Artes. Tapestry Collection by Hilton. Então, delicinha de café. Gente, fazendo um pequeno tour aqui pelo hotel antes da gente ir embora. Vocês sabem que esses pássaros nos vidros são pra impedir que outros pássaros batam a cabeça. E tem todos os vidros aqui do Hilton. E quanto mais você anda, mais você descobre espaços lindaços como esse. Olha só a vista. A gente sepede do hotel agora, mas vai conhecer mais da cidade de Embu. Uma coisa boa aqui do hotel é que o check-out é às duas da tarde. Então você pode aproveitar até no dia de ir embora. E o check-in é às quatro horas. Só pra falar pra vocês, pra se hospedar aqui, eu tô pela Cobras Tour, né? Que pra quem não sabe, é uma plataforma de assinatura de viagem. E eu economizei mais de 100 reais na diária aqui. Por quê? Porque você paga ao longo do ano, 339 reais por mês, se eu não me engano, né? Na categoria diamante. Eu vou deixar o link aqui pra vocês preencherem o formulário, clicarem em Saiba Mais, que eles entram em contato pra explicar melhor. Mas aí ao longo do ano você vai pagando. E você tem muito mais desconto do que se você pagasse na tarifa balcão ou outras plataformas de reserva. Porque você vai pagando. Você não precisa escolher esse hotel antes. Você pode escolher na hora de viajar. E você vai pagando e tem direito a sete diárias. Aí a partir de sete diárias, depende de quanto você vai pagar no plano. E você pode vir pra cá, tem seguro viagem. É pra duas pessoas, né? Então já tá incluso aí o café da manhã também. É super bom. A gente aqui em Inbu também tem o Memorial Sakai, né? De Inbu. Está fechado, a gente veio aqui tentar conhecer. Mas fica a dica pra quem quiser. Eles têm algumas peças japonesas, enfim. Isso guarda. E uma outra atração aqui de Inbu das Artes é o Parque do Lago Francisco Riso. Pessoal aqui da cidade, que frequenta muito. Inclusive tem vários eventos. Hoje, por exemplo, está tendo o primeiro festival do Torresmo. Tem uma pista de skate ali atrás. Eu vou entrar no parque e mostrar um pouco mais dele pra vocês. Olha que bonito. Tem um laguinho aqui. Um lagão, na verdade. Bem grande. Um letreiro pra tirar foto. O pessoal vem, faz piquenique, passeia de bike. Tem cachorro, pode trazer cachorro. E estamos de volta no centrinho de Inbu. Aqui, inclusive ontem eu não mostrei pra vocês, mas tem uma praça de alimentação com vários trailerzinhos, né? Na verdade, eles são fixos, mas são barraquinhas de comida. A gente vai voltar e almoçar em um dos restaurantes, os melhores restaurantes ali. Pra despedir. Gente, aqui de domingo é o fevo de fevo. A gente vai no restaurante Hanover, que é esse daqui. Fica bem na pracinha principal, em frente ao museu de arte saco, que eu mostrei pra vocês. E é isso, conseguimos uma mesinha aqui fora, mas é bem concorrido, viu? Os famosos aqui são o leitão, o lombo e o joelho de porco. Falam que é o melhor. Baladinha com palmito, alface e tomate pra entrada. E vem com pãozinho também. Chegou aqui, ó, o nosso leitão, a pururuca. Ele é a passarinho, né? Vem com couve, tutu de feijão e arroz. Aqui dentro tem um outro ambiente também pra sentar. Quando eu cheguei, tava vazio, porque o pessoal prefere sentar lá fora, mas também tem essa opção. Vaninha comprando um coquinho pra levar. O que é isso? Tem pipoca. Olha onde eu trouxe meus pais, tá? Conhecer, trouxe da Grediani. Antes de ir embora, eu vou dar uma dica de economia pra vocês. Aqui tem um estacionamento de R$25,00, que você para aqui, ó, na boca, né, da entrada. Mas você pode ir mais pra frente, um pouco parar ali na frente. O estacionamento de R$10,00. Você entra na rua e vem até aqui. Fica muito perto. Muito perto. Se você quiser ver mais dessa minha viagem, vai lá no meu Instagram, que é César, é por aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui se gostou. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.